A ilha pirata Rathnozu é território do infame Barba Negri, uma das maiores reviravoltas dos mares, Garp, a lenda, cai em terras hostis. Junto disso, temos a revelação do verdadeiro sonho do Barba Negri, embora envolva se tornar um rei dos piratas, também mostra porque o vilão é o oposto perfeito de Luv, porque Titi quer que Rathnozu se torne um reino reconhecido pelo governo mundial, quer saber tudo sobre os sonhos que não tem fim, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, não teve episódio de um piso porque estão se preparando para o grande hype da revelação do Gear 5 de Mong e de Luffy, mas enquanto não tem episódio, tem eu aqui, trazendo teorias e alguns pontos perdidos nas entrelinhas pra mostrar pra vocês o verdadeiro sonho do Barba Negri que já foi revelado, talvez você só não tenha percebido. Então assiste esse vídeo até o final, tá muito legal. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí eu peço pra você escrever. Se você já faz parte da pior geração, já sabe, né? Dispara o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre o sonho dos homens que não tem fim. No emblemático capítulo 1080 de One Piece, acompanhamos o Capitão Kobe, o heróico malinheiro que acabou sendo capturado por Barba Negra após o ataque fracassado do Yonkou contra a boa Hancock em Amazon Lily. Não ficou claro porque o Barba Negra estava interessado em Kobe, mas agora que o seu plano foi revelado, é muito diferente do que esperávamos. Kobe trocou a si mesmo pra salvar uma frota inteira de marinheiros que Titi planejava sequestrar, tudo porque a alta cúpula da marinha impediu os marinheiros de lutarem contra o Yonkou. Após isso, descobrimos que Barba Negra planejava usar Kobe como moeda de troca para alavancar a marinha e, portanto, o governo mundial para reconhecer a ilha pirata de Ratnozu como um país legítimo, sendo ele mesmo o rei do que será conhecido como o Reino do Barba Negra. Mas então surge a pergunta, por que o Barba Negra quer transformar Ratnozu em um país oficial? E quanto a Laufiteio, ele não quer ser rei dos piratas? A resposta disso, na verdade, revela o verdadeiro sonho do Barba Negra. Embora envolva-se tornar rei dos piratas, também mostra por que o vilão é o oposto perfeito de Luffy. Vamos lá. Kobe, descobrimos que não poderia ser usado como moeda de troca por fazer parte da SWORD. Marinheiros com um pezinho na porta para a demissão da organização. Mas para bem ou para o mal, o destino parece que olhou para a busca de Titi e o agraciou com um presente, pois Garpe, o lendário herói, resolveu atacar sua ilha para libertar seu pupilo. Só que as coisas ficaram complicadas para o vice-almirante Garpe em Ratnozu. Ele foi bem no início, mas as táticas sujas dos piratas do Barba Negra e o poder adequado de Okiji o colocaram em uma posição de derrota. Se as coisas continuarem assim, os piratas do Barba Negra podem matá-lo como pretendiam desde o começo. Ou eles poderiam coletar a sua recompensa de três coroas com a Cross Guild. No entanto, pode haver uma maneira de Garpe sobreviver ao encontro com os implacáveis piratas do Barba Negra. Embora eles possam se beneficiar matando um dos seus adversários mais formidáveis, Barba Negra pode ter outros planos. Ele pode querer manter Garpe vivo por todos os benefícios que isto traria. Primeiro é que ele pode roubar sua sombra, caso tenha o poder de Moria ao seu lado e colocar em algum corpo o tornando tão poderoso quanto uma lenda. E claro, Garpe capturado desempenharia a mesma função que Kobe. Uma troca que poderia aproximar Ratnozu de se tornar um reino de pleno direito afiliado ao governo mundial. Manter Garpe cativo também pode vir como bônus de atrair Luffy para Ratnozu. E com isso ele pode roubar os seus Road Poleglyphs. E não só as Pedras Vermelhas o interessam, porque não sabemos se o Barba Negra sabe a verdade sobre a fruta de Nika, mas ele demonstrou interesse nela desde o arco de Dressrosa, onde tentou fazer com que Jesus Bird roubasse para ele esse fruto. E o seu ataque inicial na ilha de Druun pode ser porque ele procurava Rito Rito no Mi de Luffy, mas descobriu que lá estava apenas uma Rito Rito comum a que Chopper consumiu. Mas então temos esse sonho secreto do Barba Negra. E no processo confirma que o vilão é o oposto perfeito do Luffy. Transformar a Ilha dos Piratas em um país legítimo, tornando assim um legítimo Rei Pirata. O plano do Barba Negra é o trajante por mais de um motivo. Os piratas são vistos pelo governo mundial e seu braço armado, a marinha, como o principal problema a ser eliminado do mundo. Por definição e aspirações, todos os piratas vivem fora das leis estritas que o governo mundial tenta impor. E a única cooperação com os piratas que já aconteceu foi na forma dos Chichibukais, que era um grupo de piratas poderosas. Isso incluía até o próprio Barba Negra fazendo parte dessa trupe por um momento. E eles trabalhavam pro governo mundial em troca de um perdão. Mas isso foi dissolvido assim que o novo e mais forte Serafim Pacifista entrou em ação. Então ter um país literalmente feito de piratas reconhecido entre as nações que formam o governo mundial seria impensável. Imaginem Barba Negra participando de uma reverie. Mas esse plano se encaixa perfeitamente na personalidade que o Barba Negra já nos mostrou. Marshall D. Teach, embora não compartilhe exatamente um nome com o infame Rox de Zbeck, carrega a vontade de Zbeck também. Primeiro, vimos isso no nome do seu navio, o Sabre de Zbeck. E ao longo de One Piece, há personagens que já conhecemos que carregam armas, frutas do diabo, itens e até estilos de luta de todos seus antecessores. Ao mesmo tempo, carregam sua vontade e compartilham seus sonhos. No exemplo, Zoro usa a espada de Kuina e carrega a sua vontade de se tornar o maior espadachim do mundo. Luffy usa o mesmo chapéu de palha que Roger usou um dia e compartilha o sonho de se tornar o rei pirata e o mais livre dos mares. Barba Negra, em um capítulo extra, acabou confirmado por sim carregar a vontade daquele que foi o mais infame pirata de toda a história. E os piratas do Barba Negra e dos Rox também são muito parecidos. Barba Negra parece ter muito pouco interesse em se tornar um rei dos piratas, assim como Roger foi ou como Luffy sonha em realmente ser. E não à toa sonha em ser rei pirata da ilha de Ratnozu, fazendo parte do governo mundial. Eu acho que isso, inclusive, é bastante semelhante a como Rox Dizbeck um dia tentou se tornar o rei do mundo. Afinal, o rei do mundo se senta no trono vazio e sabemos quem está lá atualmente. E Moussama, aquele que inclusive controla toda a história desse mundo. Isso configura o Barba Negra como um contraponto perfeito para o Luffy, porque assim como o Luffy quer total liberdade, se Barba Negra quiser realmente controlar o mundo sentando-se no trono do centro dele, então Luffy não teria verdadeiramente a sua liberdade que tanto busca. No capítulo 1087, Avalo Pizarro, inclusive, ele fala sobre como ele quer ganhar fama em vez de Barba Negra ficar com todo o crédito por derrotar o Garp. Isto mostra como as tripulações também são semelhantes no sentido de que todos os piratas da tripulação já eram famosos e poderosos antes de se juntarem e fazem tudo para os seus próprios desejos e sonhos. Isso novamente configura os piratas do Barba Negra como antítese dos chapéus de palha, já que os chapéus de palha morreriam por ser o capitão. Nos piratas do Barba Negra eu duvido muito. Fato curioso, o incidente de God Vale aconteceu cerca de 20 anos antes de Roger se tornar rei dos piratas. Foi o lugar que Zeebek tentou se tornar rei do mundo. Agora, a história se repete com Ratnozu ocupando o lugar. Indo um pouquinho além, Barba Negra é alguém que sempre está um passo à frente no quesito conhecimento. Segundo Oda, no mundo real, ele seria um arqueólogo. O fato dele querer que Ratnozu se torne um reino pode ser que ele saiba sobre o século perdido. Não seus 100 anos apagados, mas sobre um reino que caiu para uma aliança e atualmente ele quer recriar o antigo reino que provavelmente era um reino pirata no passado. Então talvez para Barba Negra essa seja a melhor maneira de se tornar o que Joy Boy foi um dia. Um rei pirata, mas indo para outro paralelo, aquela coisa do traidor do século perdido. Aquele que causou a queda do reino antigo. O D que o Roger não espera. É uma teoria muito forte que entre as famílias D houve um traidor e Barba Negra pode fazer parte disso. O verdadeiro misterioso sonho de Luffy não é ser rei dos piratas mas certamente tem a ver com a liberdade pura e desenfreada que o capitão dos chapéus de palha representa. Luffy é o guerreiro da libertação que libertou inúmeras pessoas da opressão durante sua aventura e quer se tornar o rei dos piratas porque aos seus olhos é a pessoa mais livre do mundo. Tite, por outro lado, quer se tornar rei de um país uma posição baseada no poder e na autoridade que representa o oposto da liberdade. Se o seu plano for bem sucedido o Barba Negra será tecnicamente o rei de um país pirata portanto, rei pirata sem ter que reivindicar o lendário tesouro One Piece deixado por Joy Boy e posteriormente Gold Roger. Tornar-se rei dos piratas então tem dois significados opostos para Luffy e Barba Negra. Para o primeiro, é tudo sobre liberdade e aventura. Já Barba Negra quer que todos sejam livres em um sentido distorcido onde o caos é encorajado e os fracos não devem viver. Coube em sua fuga, olha que coisa interessante, tentou libertar diversos escravos que o Barba Negra havia capturado. É interessante notar que haviam muitos escravos lá em Ratnozu e também pareciam ser de diferentes raças. Isso acaba mostrando como a liberdade que Tite busca, ela é seletiva àqueles que podem sobreviver apenas e puramente pela força. Vimos um pequeno microcosmo disso lá em Peudal quando ele selecionou os seus piratas. Lembram que ele mandou todo mundo se matar e os sobreviventes acabaram entrando para sua tripulação. É esse tipo de liberdade que o Barba Negra sonha para o mundo. E isso, convenhamos, é muito perigoso. E para ver como as coisas são um pouquinho distorcidas, podemos pegar sua icônica frase. Os sonhos dos homens não têm fim. Sonhos sem fim são a maneira terrível de ver o mundo. Os sonhos existem para que realizemos. Mesmo que não sejamos capazes de realizá-los, as pessoas a quem passamos nossos sonhos os realizarão no futuro. Então é preciso lembrar que o amanhecer é o anúncio de um mundo novo. Mas tão certo quanto o sol persegue o horizonte, a escuridão total antecede o raiar de um novo dia. Legal isso, né galera? Barba Negra querendo se tornar rei de uma ilha pirata vai contra tudo que já vimos na série. Os piratas vivem às margens e fora das leis. Imaginem Barba Negra participando de uma reverie. Como o governo mundial sustentaria isso? E o Barba Negra seria, sim, o rei pirata desta era. E ele poderia ir atrás do tesouro One Piece. Ele está buscando os road polyglyphes. Já tem a Pudim para ler as pedras para ele com seu terceiro olho. Tem muita coisa por trás dele. E eu acho que se conecta a tentar refazer algo que o reino antigo foi um dia. Ligando-se ao D que o Roger não espera. Tem essa trama de que alguém pode ter traído realmente o Joy Boy no passado. Marshall pode ser a família que veio a fazer isso. Ao mesmo ponto, ele herdou também a vontade de Rox Dizzy Beck. Muito interessante, né? Barba Negra, o rei pirata antes do Luffy, muito possivelmente pode vir a acontecer. Não o rei dos piratas, mas é uma coisa muito válida. Gostou desse vídeo? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui nos comentários. E se gostou, deixa um likezão para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.